Olha só, grande apreensão de drogas feita na região da Vila Cascavel, na Travessa São Francisco, em umas kitnets, feita pelo pessoal do GTM do 6º Batalhão, da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Lá no interior do imóvel, lá na casa, na kitnet, só encontraram lá a maconha que estava repousando aí nessa rede, era um local de repouso, provavelmente para distribuição, e os policiais foram lá até o local depois de denúncias, que acabaram recebendo. Os dois proprietários lá do imóvel estão aqui na delegacia, eles foram conduzidos para cá, mas o delegado Luiz Henrique Tinoco deve encaminhá-los lá para a SENAC, que é a Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico, e no primeiro momento eles estão sendo conduzidos como testemunhas, porque, segundo eles, lá eles alugaram o imóvel, o imóvel é de propriedade deles, o senhor e a senhora, então por isso a gente não vai mostrar, porque eles são proprietários do imóvel, mas afirmam, alegam que desconhecem, que o imóvel estivesse sendo utilizado para guardar, e armazenar essa quantidade de drogas. É uma grande apreensão pela quantidade, e cumprindo determinação do Major Marcelo, que é o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, os policiais é do 6º, principalmente do GTM, têm feito esse tipo de incursão, porque você sabe que o combate ao tráfico de drogas, em contrapartida, você fazendo uma grande apreensão de drogas como essa, você está inibindo a prática de outros crimes, como por exemplo, assaltos, assassinatos, que há muitos casos de assassinatos, em função do acerto de contas entre as quadrilhas de traficantes. Como ninguém foi preso no primeiro momento, aí é necessário que haja uma investigação que deve ser feita lá pelo Carlos Alessandro, pelo Valdendor Viega, lá da Senar, porque é importante localizar esse pessoal, esses traficantes, para que saiba a primeira procedência, e eles paguem também pelo crime que eles cometeram. Como é que a polícia conseguiu chegar a esse local e fazer essa apreensão, que é uma quantidade realmente muito grande de maconha? Silvão, nós estávamos ali naquela operação Normandie 3, eu tive a informação do informante meu, que numa localidade, através de São Francisco, na Vila Cascavel, a kitnet, a terceira kitnet, estaria sendo usada para armazenamento de drogas. Não sabíamos quanto a quantidade. Chegamos no local, percebemos um forte odor da kitnet lá, conseguimos subir no muro ao lateral, tiramos uma teira e visualizamos toda essa droga que se encontra aqui dentro dessa rede. Aqui nós encontramos uma porção já embalada, aproximadamente dando um quilo, e as que não estão embaladas dando mais de quilo. Aí, como conseguimos visualizar, adentramos a residência e encontramos toda essa droga dentro dessa rede, dentro da kitnet. É, investigando lá. O que estava dentro da rede? Isso, dentro da rede. A rede estava armada com as kitnets, com a droga toda dentro da rede. Aí, com informações lá, entramos em contato com alguns moradores lá, e procuramos ter informação de um possível morador da kitnet. Conseguimos localizar a proprietária lá, trouxemos aquela para prestar algum esclarecimento, para ver se dá algum motivo da alguém entrar com essa averiguação, possível investigação dessa maconha do proprietário. Ninguém lá foi localizado lá dentro? Não, como eu falei, o imóvel se encontrava fechado, só sentimos forte odor, e subimos o mural lateral, visualizamos na tirada de uma telha, encontramos essa droga dentro da rede. Agora, o delegado já confirmou, estava conversando com a guarnição, porque havia uma dúvida se ia mandar para o Senac, se ia fazer o procedimento aqui, e decidiu, o delegado Luiz Henrique Tinoco, decidiu que vai fazer o procedimento aqui, e depois encaminha lá para o Senac. Isso. O delegado Tinoco aqui nos orientou que possivelmente seria para o Senac, mas como lá não tem plantão, ele vai fazer todo o procedimento por aqui, e será encaminhado para o Senac, para possíveis investigações. Obrigado. Obrigado.